Na próxima semana acontecerá um evento alusivo ao Dia Mundial do Doador de Sangue em Brasília. Uma doadora paraense participará na homenagem. No Pará, existem cerca de 100 mil doadores voluntários. O Dia do Doador de Sangue é celebrado em 14 de junho e merece ser comemorado diante das muitas pessoas que realizam esse importante gesto. Atualmente, o EMOPA possui uma média anual de 102.108 comparecimentos de voluntários que resultaram em 93.708 doações no Estado garantindo a distribuição de aproximadamente 116.072 bolsas de sangue para pacientes internados na rede hospitalar paraense composta por 220 hospitais de baixa, média e alta complexidade. O sangue coletado em qualidade e quantidade adequadas é distribuído por 44 unidades integrantes da Hemorrede Estadual. A participação da população potencialmente doadora é de fundamental importância. A Organização Mundial da Saúde sugere que entre 3% e 5% da população doe sangue habitualmente. No Brasil, essa média é de 1,9%. No Pará, chega a 2,2%, ou seja, acima da média nacional, mas que ainda precisa melhorar para atingir os 5% estimados pela Organização Mundial da Saúde. E vamos voltar a falar sobre saúde. A anemia falciforme é uma doença genética que pode aparecer principalmente em pessoas negras. Ela se caracteriza por uma alteração no sangue que dificulta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Vamos conhecer nesta reportagem um pouco mais sobre esta doença. A anemia falciforme é causada por uma mutação genética responsável pela deformidade dos glóbulos vermelhos. Para ser portador da doença, é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai e pela mãe. Se for transmitido apenas por um dos pais, o filho terá o traço falciforme que poderá passar para os seus descendentes, mas a doença não se manifesta. O nome melhor conhecido é doença falciforme. É uma doença hereditária congênita, ou seja, uma anemia hemolítica, onde a criança já nasce com uma alteração genética na forma dos glóbulos vermelhos. Onde esse glóbulo vermelho tem uma vida média curta. Quando esse glóbulo vermelho seria para ter 120 dias, ele só tem 20 dias. Hoje ele se arrebenta e com isso a pessoa tem necessidade de transfusão de concentrado de hemácia ou outros tipos de tratamentos. O diagnóstico é rápido e pode ser feito ainda quando a criança é recém-nascida, pois hoje já existe incluso ao teste do pezinho um exame que permite a identificação da doença e melhora o tratamento. A partir de abril de 2010, foi incluído na segunda fase do teste do pezinho a triagem para hemoglobinopatias e doença falciforme, onde o diagnóstico é dado através do teste do pezinho. Os principais sintomas da anemia falciforme são dores nas articulações e palidez. Após o sexto mês de vida, a criança pode ter dores na mão, no pé, às vezes incha o pezinho e a mão e às vezes é tratado como reumatismo. E nesse caso já é crise dolorosa da doença falciforme, aonde nós chamamos de crise mão-pé. Não há tratamento específico para anemia falciforme. Os portadores precisam de acompanhamento médico constante para manter a oxigenação adequada nos tecidos e a hidratação, prevenir infecções e controlar as crises de dor. Esse tratamento começa a partir do diagnóstico da criança. E é importante por quê? Porque a doença não tratada pode levar à morte. A doença falciforme pode ser curada através do transplante de medula óssea. Passa a pessoa a ser transplantada, ela tem que passar pela hidroxureia, ela não responder ao tratamento, ou tem outros critérios também importantes para a indicação do transplante. E tem que ter uma irmã ou irmão de pai e de mãe, aonde o HLA, ou seja, o exame de histocompatibilidade, é 100% compatível. Iris tem 18 anos. Aos 5, a família descobriu que ela tinha a doença falciforme. O principal prejuízo da doença são as dores intensas. Não atrapalha, a rotina é normal mesmo. Só que tem que ter mais cuidado, né? Tem dor no corpo todo, né? Aí tem que vir para a irmã para fazer o tratamento. Ontem foi comemorado o Dia da Língua Portuguesa. A data foi escolhida por lembrar a morte do escritor português Luiz de Camões em 1580. E segundo a Organização das Nações Unidas, a língua portuguesa é falada por mais de 200 milhões de pessoas e está em terceiro lugar entre as línguas ocidentais, atrás apenas do inglês e do espanhol. A língua portuguesa é a quinta mais falada no mundo. Mais de 200 milhões de pessoas se comunicam por meio dela. Além do Brasil, há também outras comunidades e países que utilizam português. A língua portuguesa é essencial na vida do ser humano. É para a educação, para as pessoas poderem se comunicar. E é tudo, né? É o que faz a pessoa se manter numa cidade, numa civilização. É muito importante, né? Sem ela nós não vivemos. É fundamental na vida hoje. Ora, a língua portuguesa é muito importante, porque é através dela que nós nos pronunciamos direitinho, né? E representa o sentido pátrio. A nossa língua é a nossa pátria. Presente em todos os ambientes, é fundamental dominar a língua para ter uma boa comunicação. A língua portuguesa, ela sempre foi muito importante. Nunca perdeu a sua importância. Por sinal, quem a domina, consegue ler bem, consegue escrever bem. E consegue, inclusive, digamos assim, se mostrar. As pessoas conseguem ver alguém que domina a língua portuguesa. Ou seja, alguém que fala bem, alguém que escreve bem. Agora, é claro que isso implica alguns outros fatores, como, por exemplo, a leitura. O ensino da língua portuguesa mudou após as novas regras, que foram sancionadas no ano de 2009. Nas escolas, o papel dos professores é ensinar cada regra e a forma de usá-las. Em 2009, por exemplo, nós tivemos aí, foi sancionada a lei da nova ortografia. Então, querendo ou não, de lá para cá houve, sim, já algumas mudanças. Algumas palavras que outrora eram recebidas com hífen, hoje não são mais. Outras palavras que eram acentuadas não são mais. Então, a gente percebeu que houve, sim, uma mudança. Não apenas dessa forma, mas como também mudanças que vêm ocorrendo em função das novas tecnologias. Para esta estudante, aprender o português desde cedo é fundamental. A língua portuguesa hoje, hoje e sempre foi muito essencial na vida de todos, principalmente das crianças. Todos têm que ter uma boa formação de língua portuguesa, para todo mundo crescer internamente e crescer, se formar, porque é muito essencial. De acordo com o professor, o uso das novas tecnologias e das redes sociais não prejudicam a escrita, contanto que a pessoa esteja ciente de diferenciar a língua formal da coloquial. De uma forma geral, nesse meio, a gente vai perceber que a escrita está sofrendo muitas modificações e que, de alguma forma, nós temos vários teóricos que defendem, sim, que no ambiente da internet é aceitável que realmente aquele internauta, aquele usuário, aquele aluno escreva, sim, de uma forma abreviada, mas que também esteja ciente que, diante de um outro contexto, num contexto mais formal, numa carta, numa petição, por exemplo, ele vai, sim, fazer uso da norma culta da língua. Para quem ainda tem dúvidas ou dificuldades, o professor deixa uma dica. Você faz meio que uma... Você memoriza aquela palavra no momento que você está lendo e você fica ciente de como aquela palavra é escrita naquele contexto. Você pode escrever em todos os outros contextos porque vai estar correta mesmo. Mas, enfim, quem tem essa dificuldade mesmo, é importante procurar uma ajuda. Até porque hoje a gente faz uso dessa comunicação por meio da escrita no mercado de trabalho está exigindo muito isso. Existem seletivas no momento de uma entrevista em que esse candidato precisa fazer o bom uso da escrita e que se ele não fizer, de alguma forma, ele pode ser desclassificado, pode ser penalizado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí